Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta no Among Us pra jogarmos de mago, galera! Não é aquele mago que eu já trouxe há muito tempo, já, de outros modos e tudo mais. Esse mago aqui, basicamente, ele consegue controlar as pessoas. Mas é como se fosse um marionetista, o impostor. A gente coloca um feitiço numa pessoa e quem encostar nessa pessoa morre. E aí mostra que essa pessoa enfeitiçada é como se tivesse matado ela, tá? Então tem uma jogada muito interessante que acontece aqui que eu jogo com um médico, galera. Vocês vão entender, é uma jogada incrível e basicamente a gente se torna uma dupla mais ou menos impossível de ser abatida. Você vai ter que assistir pra entender o que tá acontecendo, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like e lembrando que eu chamo os membros do canal lá no meu Discord. Tem aqui, seja membro e tem aqui o link do Discord também pra vocês participarem, beleza? Simbora! Vambora, galera! Agora a gente vai jogar de mago, controle a tripulação e viva para vê-los perder. O que que acontece, galera? Olha só, o trabalho do mago é sobreviver até o final sem deixar com que os tripulantes vençam. O mago pode matar como um marionetista, mas o mago também pode fazer preguiçoso, mas a gente não tem preguiçoso. Se o mago morrer, ele perde. Se os tripulantes vencerem, eu também perco. Ou seja, não sei daí como que nesse caso aqui os tripulantes vencem, né? Porque tipo assim, de que modo? Expulsando os impostores ou o que que é? Onde? Vamos ver. Quem que é aqui, ó? É o Zee Flower, o trabalhador, né? Ok. Alguém caiu na hora que startou, cara. Na hora que eu startei caindo. Eu tenho quase certeza que não é glutão isso aqui. Teleportaram na minha frente. O cara tava em cima do corpo, troquei do lugar com calça. Calça? 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 Ou é caô? Acho que eles quis escrever caô. Calça. Caô. Bom, skipei, né? Vi nada, não teve uma acusação direta, então já é skip. Ó, e teve três que votaram no Cauã ali, mano. Mas a maioria foi skip, né? Será que foram os impostores? Talvez. Vambora, vambora. Bom, eu não tenho task pra fazer. É tudo tarefas falsas, né? E eu tenho que controlar a galera. Eu só não sei como que eu vou fazer isso exatamente, né? Eu fingi um cartão aqui só por, né? Aqui, ó. Você pode matar como marionetista. Isso que eu vou ter que ver. Só que o cooldown tá 30 segundos, que é o mesmo tempo dos impostores. Como é que vai ser isso aqui, né? Como é que vai ser isso aqui? Será que eu consigo clicar em alguém aqui? Como que vai ser? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Selfie. O que que acontece? Eu marquei a pessoa e quem encostou mata, entendeu? Ele mata ele dentro do palhaço? Não, não. Vamos lá, cadê? Foi um selfie isso aqui. O próprio Cauã passou matando e reportou. Reportou. Agora, o porquê de ter matado na frente de todo mundo? Não sei. Todo mundo virou lá, né, cara? Só duas pessoas. Pode me tirar. Mas e agora, mano? Vai sair um palhaço, cara. Vai ser um palhaço, mano. Só falta ser palhaço. Só falta ser palhaço. Eu vi a cena. Não é palhaço. Será? Fantasma assassino. É aqui que eu vou de base, né? É aqui que eu vou de base. Ele vai terminar as tasks e vai dar ruim, viu? E vai dar ruim. Eu vou de base e mais outras pessoas aí. Acho que eu e mais um. Eu e mais um. Vamos na calma aqui, né? Pra gente marcar alguém. Ó, já tá acabando o tempo. Quero ver se consigo marcar alguém logo. Não, tranca assim, não. Pera aí, vou marcar ele mesmo. E aí, Nicolati? Saí e entrei na elétrica. Quando entrei, Nicolati matou. Dei insta-report. Não sei o que aconteceu. Eu vi o Nicolati passando ali pro storage. Não sei o que aconteceu. Do nada, o bagulho mata. E agora? Do nada. Não entendo das funções. Não assiste os vídeos, né? Pensei que tinha matado o Eric. Bom, ele era glutão? Comeu o Nicolati? Pera aí, não entendi. Quem era glutão? O cara só morreu. Não, o cara não só morreu. Tu matou quando não tinha ninguém na elétrica. O Eric tava do meu lado. Tu matou quando cheguei. E matei o cara. Pior que, né? Segunda vez. O Eric tava lá dentro. Tava na elétrica, Eric. Vou estar em skip! O Nicolati... Não, mano. Não é possível isso, cara. Não, não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso. Quantas vezes eu consigo controlar? Não, não tem limite, né? Cara, não é possível isso. Por quê? Não, os caras tão de sacanagem, cara. Eu falei que eu vi matar, mano. Xerife. E aí? Quem... Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Pera aí. Quem falou que Nicolati não matou? Fala agora. Quem falou? E a Izzy? E a Izzy Flower? Eu tiraria. Eu tiraria. Porque ele é trabalhador, né? Ele é trabalhador. Eu tiraria. Volta em mim, olha. Eu acusei o cara. Falei que vi matando. E vocês votaram em skip. Ai, mano. É sacanagem, né, cara? É sacanagem. Bom, eu vou votar skip. Vamos, tranquilo. Eu acho que eu só não vou usar minha habilidade no Zee Flower, galera. Porque daí fica muito... Ixi, skip. Mano, o que foi isso? Os caras só acusaram, só. Eu não vou usar minha habilidade no trabalhador. Porque se encostarem nele, o trabalhador mata, certo? E é, logicamente, o trabalhador não matou. Porque ele é revelado, né? Qual é a função dele. E aí? O que a gente faz? Eu vou ter que marcar outra pessoa. Vou ter que marcar outra pessoa. Esperar 10 segundos aqui. E... Foi! Deu 10 segundos porque estava 23, né? Esperei dar 13. Bom, vamos... Na calma. Olha o Pietro ali, ó. Não vou conseguir marcar ele. Não vou conseguir marcar ele. Ai, que droga, cara. Vou ter que esperar para o final, mano. Vou ter que esperar lá para o final. Selfie. E agora? Gabrielzinho? Ark? Ixi, o Gabrielzinho falou Ark. Que selfie. Dobsy tentou me matar, Gabrielzinho. Como que tenta matar, né? Só se estourou um escudo. Eu sou super detetive. O Dobsy era xerife. Eu avisei que era o Ark ou o Pepinho. Até eu andei com o Ark pensando que iria matar o Dobsy. Não estou entendendo, gente. Beleza, fui no Pepinho, então. Pepinho? Não sei, cara. Talvez eu votaria no Ark, né? Mas acusaram, vamos ver. Mano, torcer, né? Torcer. Profeta mal. Acabou os impostores. Acabou os impostores. Mano, que droga, cara. Não achei que só tinha um só. Porque, ó, um foi abatido. Ai, um foi abatido. Os dois foram abatidos, só um ejetado. Putz, grila, cara. Eu era um mago. Daí eu não podia deixar os inocentes vencerem. Ai, que droga. Agora não vai. Ai, mano. De novo. No pior momento, galera. Sou amante. Opa. Tá, peraí. Ok. É o Dobsy, certo? Ele colocou o escudo em mim. O problema, Dobsy. Como que eu vou... Como... Como que eu... Ai, meu Deus do céu, cara. Onde? E aí? Cheiro de armador. Não, não. Quem reportou? Foi o VTR. Gente, é o seguinte. O cara sumiu na frente dele. Rapaz, eu votarei em mim. Porque daí eu mataria o impostor, entendeu? Não, não. Não, não, não. Não entendi nada. O corpo caiu na DM. Na DM? Na DM. Mas uma galera acabou de sair daí. Botei Messi, então, eu acho. Como assim? Messi? Que isso, gente? O cara é o The Flash? Tony, se for palha... Mano, se for palhaço, não é. Como sabe? Como sabe? Como sabe? Palhaço não engole. Ah, Tony. Ai, mano. Bom, se eu votar skip, vamos votar no Messi, né? Então, eu votei no Messi. Eu vi um verde claro saindo do corpo. Pietro. Tá. Mano, coitado, cara. O Messi, sei lá, acho que é a primeira vez que ele joga, cara. E é o glutão mesmo. Beleza, beleza. Vamos embora, vamos embora. Cara, como que eu não vou matar o Dópsi, cara? Como que eu não vou matar o Dópsi? Será? Vou arrumar. Arrumei. Beleza, Dópsi. Cuidado, Dópsi. Dópsi do céu, cara. Peraí. Pronto, marquei ele. Marquei ele. Encosta em alguém, Dópsi. Mano, vou ficar marcando o Dópsi. Vou ficar marcando o Dópsi. Pronto. Aí eu protejo ele. Gente, foi o Thiago Eric. O que aconteceu? O Thiago é vampiro? Sou xerife. Eu sou super detetive. DX foi engolido na última, Pietro. Mas DX tá vivo. Ou tá morto? Tá morto, tá morto. Tenho ficado aí com cá, eu sou localizador, sou xerife. O que aconteceu, gente? Pode parar com a palhaça daí. Não tô entendendo. O que aconteceu? Não tô entendendo, gente. Bom, aqui eu acho que a gente tem a melhor dupla, galera. Eu acho que aqui a gente tem a melhor dupla. Eu de mago e o Dópsi de médico. Eu vou ficar toda hora colocando o feitiço no Dópsi. Dópsi toda hora vai matar. E eu acho que aí vão defender ele, entendeu? Ele não vai me acusar. Eu acho que tamo tranquilo, galera. Tamo tranquilo. Será? Ah, mano. Será, cara? Eu vou arriscar isso aí, gente. Eu vou arriscar isso aí. Bom, o Dópsi vai ficar meio que na costa. Não chega perto, não chega perto. Vai abrir a porta, né? Bom, marquei o Dópsi. Vou deixar. Vou deixar lá. Alguém ele vai matar. Pode ir tranquilo, Dópsi. É que não dá pra ele saber. Não dá pra ele saber, né? Usaram o duto aqui. VTR ali. Não posso entrar no duto. Aqui, ó. Ah, VTR reportou já direto, cara. Ok, Anastasio Sarigui. Beleza. Na frente da elétrica. VTR, tu é o que mesmo? Rapaz, o Tony matou o Anastasio. É que não tá funcionando a mesma função? Ah, detetive não coloquei. Tem super detetive, mas não tem detetive. Eu vi o Tony e o Anastasio juntos. Agora é VTR que reportou. Onde tava o corpo? Na frente da elétrica. Não. Não é o VTR. Eu tava com ele no reator. Eu encontrei o corpo primeiro. Na frente da elétrica, Tony. Cego. 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 Não é o VTR. Ele tava no reator. E eu tô falando que não é ele. Não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá dando desespero isso aqui já, mano. Não, 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 gente. Não, gente. Tá dando desespero. Não, 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 não. Acabei de falar que eu vim com ele. Acabei de falar que eu vim com ele. Eu encontrei o corpo. Não, eu acho que aí, aqui, ó. Já começou a palhaçada. Porque é um acusando, outro defendendo. E aí, pronto. Já era, né? Calma aí. Não encosta não, Reginaldo. Senão você vai morrer, Reginaldo. Senão você vai morrer, Reginaldo. Vem aqui, vem aqui, Dops. Não encosta não, Dops. Reporta. Reporta. Pronto. Pera aí. Tony e Reginaldo encostaram no Dops. Seguinte. Eu fiquei defendendo o... Eu fiquei defendendo o... O VTR. Eu fiquei defendendo o VTR que vocês ignoraram. Tony. Pelo amor de Deus. Você passou do lado dele agora. Votei, Tony. Votei, Tony. Ele acusou o super detetive que eu falei que era inocente. Acabou de acusar um inocente. Eu defendendo o inocente. Votei no Tony. Mano, que isso? Três votos. Não, gente. Que isso? Três votos no trabalhador? Aqui virou bagunça. Aqui virou bagunça. Ou eu acho que eles votaram sabendo que ia empatar. Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou toda hora colocar o feitiço no Dops, cara. Toda hora o feitiço no Dops. Cadê? Vamos lá. Pronto. Matou. Pronto. Impostor morreu. Impostor morreu. Reginaldo, nem foi ele que matou. O que tu tá falando? Foi sim. Foi ele quem matou. Não foi. Vota Reginaldo. Vota Reginaldo. Vota Reginaldo. Ou não. Ou não. Vota Skip. Vota Skip. Nem quero ter chance de votar em palhaço. Já votei Skip. Mano, o problema é. Reginaldo, mesmo se for o Eric, eu não vou ganhar do mesmo jeito. Como assim? Votei Skip. Não tô entendendo. Vou votar em mim mesmo. Eu não vou ganhar a partida mesmo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, gente. Votando Skip, beleza? O Puff só votando Skip, né? Ou votando nele. Ou vota Skip ou vota nele. Sete Tasks. Vamos tomar cuidado com isso aqui, cara. E aí? E aí? Mano, vou continuar. Vou continuar. Porque assim, por que eu tô querendo colocar o feitiço toda hora no dops? Porque daí quem encostar nele, ele mata antes, acredito eu. A não ser que seja um bombardeiro. Mas, é... E ele me deixa com escudo. Se separa, amigo. Se separa, amigo. Se separa. Não, não, não. Não fica perto de mim, não. Não, não fica perto de mim, não. Fica perto de mim, sim. Por que a gente ganhou? Tinha um, dois, aí... Não sei. Três, quatro, cinco. Tinha cinco vivos. Uai, não entendi. Não entendi. Deixa eu ver o que que era. O Tony era ninja, mano. Ele era impostor, cara. Aí, ó. Falei, mano, que ele era impostor. Eu falei! Mas é isso, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Conseguimos ganhar de mago e ainda diamante. O que é, né? Um pouquinho complicado. Porque se um morre, acaba. Mas daí a Rita conseguiu se proteger muito bem. Continue deixando sugestões aqui nos comentários. De coisas que vocês querem que eu traga aqui no Among Us. Ou, né? No canal, no geral. E eu espero-se na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. E, por favor. Falou. So light the fire and take me home and light the fire Oh, let me go just let me go and let me go just let me go